Duas da manhã, balançada, só uma novinha pra poder sentar na vaga Coreia de matão, pra comunidade, e a minha mãe já pensou logo maldade Vou rastrar papaz, papo, papo, gostosinho, xarequinha, que saudade Vou rastrar papaz, papo, papo, gostosinho, xarequinha, que saudade Gostosinho, xarequinha, que saudade Gostosinho, xarequinha, que saudade Você te flexiona, você te flexiona Flexiona na onda da maconha Você direciona, você direciona Direciona a onda da macona Você direciona, você direciona Direciona a onda da macona Doa da manhã, vamos adan Sou uma novinha pra poder sentar na vaga Falei de matrão, tenho comunidade E a minha vez já pensou logo maldade Vou rastrar papaz, papo, papo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Vou rastrar papaz, papo, papo Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Gostosinho, xaraquinha, que saudade Você direciona, você direciona Flexiona a onda da macona Você direciona, você direciona Flexiona a onda da macona Você direciona, você direciona Flexiona a onda da macona Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma